Não é comum vermos uma equipa criar tanto contra o Porto, mas ainda assim o Vitória sai derrotado. Oito oportunidades de golo, víamos há pouco na estatística. Era preciso ter concretizado mais ou é de facto um daqueles dias em que o Diogo Costa foi um monstro para a sua equipe? Concordo, concordo com aquilo que falou. Acho que diz tudo aquilo que é o jogo. Perdeu a melhor equipa em campo hoje, sem dúvida nenhuma. Eu não sou muito de olhar para os dados, mas se olharmos para as estatísticas em tudo, o Vitória fez um jogo monstruoso. Estamos tristes por não conquistarmos os três pontos. Estamos tristes porque acho que fizemos por um merecer. Estamos tristes porque esta massa associativa também, o ambiente, o apoio que nos transmitiu, também nos catapultou para nós sermos capazes de fazer este jogo. Acho que fizemos um jogo, como eu tinha dito na antivisão, aquilo que era o nosso objetivo era uma equipa mandorna, uma equipa que seja capaz de olhar olhos nos olhos e fazer as coisas acontecerem dentro daquilo que é o nosso plano de jogo, aquilo que eram as nossas intenções e jogando em casa, aproveitando aquilo que é a nossa fortaleza, sermos capazes de tirar em busca dos três pontos, só de que uma mentalidade de campeões é que assim o poderíamos fazer contra uma grande equipa. E acho que o fizemos. Fizemos um jogo brutal em todos os parâmetros, não só sem bola, como fomos muito agressivos, retirámos os espaços que o Porto gosta de ter para aproveitar, como também depois com bola, não só o jogar, o atrair para aproveitar as acelerações por fora, como acelerações nos espaços entre linhas, como também na profundidade, acho que fizemos isso na perfeição. Faltou claramente as imensas oportunidades que nós tivemos, se tivéssemos feito o segundo golo, o jogo tornaria diferente. Mas não o fizemos, e eu acho que, como tu disseste, disseste muito bem, quando o Diogo foi o melhor jogador em campo, diz tudo daquilo que foi a nossa prestação, a atitude dos meus jogadores, aquilo que nós fizemos em campo. Estamos tristes pela derrota, muito tristes, acho que não o merecíamos, não o merecíamos mesmo. Mas pronto, temos que olhar em frente, felicitar principalmente os meus jogadores e dizer-lhes a eles que é por aqui que é o caminho. A este nível, sobretudo, os treinadores fazem muito autocrítica, chegam ao fim do jogo, nunca estão totalmente satisfeitos. Mas hoje é um daqueles dias em que o Álvaro vai olhar para este jogo, vai rever este jogo, naturalmente, mas vai sair daqui com a certeza de que a abordagem estratégica foi a correta e que os jogadores interpretaram perfeitamente o que pretendiam. Claramente, e principalmente a mentalidade, a mentalidade de como é que eles abordaram este jogo e a forma como eles o fizeram. E acho que eu estou de parabéns. Olhando para o jogo, o Porto acabou de criar gol de uma bola parada e de uma transição, ok, de um erro, de um permanor que marcou a diferença. O resto foi nós tudo que controlamos o jogo, não só sem bola como com bola, a criações de espaços, criar a superioridade numérica pelos corredores, entrar em bolas nas zonas de finalização, imensas situações de finalização. Hoje, perdeu a melhor equipa, mas eu acho que também de tudo, eu não gosto, eu costumo dizer que não há vitórias morais, porque nós vivemos de pontos e esta equipa vive, este clube vive de pontos, mas temos que olhar para isto e dizer que isto é uma imagem de marca de vitória que tem que vermelhecer todos os outros. E nós, se formos isto em todos os jogos, não tenho dúvidas nenhumas, vamos fazer um campeonato fantástico e principalmente para essa mais associativa sentir-se orgulho daquilo que é a nossa equipa. O momento do um igual, o momento do golo, do empate, surge ali já próximo do intervalo, a 5 minutos do intervalo, motiva alguns protestos no banco do Vitória, de que é que se queixavam os elementos do Vitória naquele momento? Teve alguma falta assinalada? Não, não, eu falo do jogo, eu acho que nós temos, nós no futebol, e cada vez, eu acho que todos intervenientes, mas todos mesmo, têm que levar a atitude, assim como a Vitória, de que é valorizar o futebol, que é promover bons espectáculos, coisa que fizemos aqui, e falar que tivemos aqui três grandes equipas, eu gosto de falar do jogo e dizer que principalmente, e aquilo que eu prometo, é que esta equipa, principalmente os vitorianos, se estão muito orgulho naquilo que nós fazemos e naquilo que vamos fazer. Álvaro, disse-se muitas vezes, para terminarmos apenas mais uma pergunta, disse-se muitas vezes que ir para estas paragens em cima de rotas é mais difícil, mas atendendo a isto que me dizia, à imagem que a equipa deixou, à forma como se bateu, vai ser menos difícil trabalhar nestes próximos 15 dias? É sempre difícil, quando se ganha, e nesta casa aqui gosta-se de ganhar, não se ganhou, temos é que, como sempre, aprender, e eu acho que nós do último jogo para este jogo crescemos, aprendemos com os erros, o soco que nós levamos em Moreira foi importante para o nosso crescimento e hoje demonstramos aqui a maturidade, a serenidade, a paciência e principalmente a agressividade que nos faltou no último jogo, hoje estivemos aqui, e assim tem que perceber que este jogo e isto é forma de estar, tem que ser permanente, e claramente não gostámos de ter perdido, agora queremos é o jogo mais rápido, infelizmente vai haver uma paragem, queremos que o jogo da taça fosse já para sermos capazes de voltar às vitórias, que é aquilo que nós queremos voltar às vitórias rapidamente.